Vilibaldo nasceu em Vecel, Inglaterra, em 22 de outubro de 700. Sua família tinha ligações com a realeza de Quente, sendo seu pai o rei Ricardo I. Ele tinha dois irmãos, Valburga e Vunibaldo, que também foram reconhecidos pela igreja por sua santidade. Quando ainda era criança, Vilibaldo foi entregue aos beneditinos de Valtão para receber formação religiosa, humana e intelectual. Embora inicialmente desejasse se tornar um monge beneditino, ele sentiu um chamado diferente em seu coração. Em 720, Vilibaldo deixou o mosteiro antes de fazer os votos perpétuos e embarcou em uma longa peregrinação com seu pai e irmão. Seu objetivo era chegar a Jerusalém, passando pela sede da igreja em Roma. Com um desejo ardente de pisar onde Jesus caminhou, eles partiram. No ano de 722, a morte de seu pai na Itália fez com que Vilibaldo e seu irmão tomassem uma decisão diferente. Eles decidiram permanecer em Roma e esperar por um novo caminho a seguir. Após dois anos, Vilibaldo partiu sozinho para a Terra Santa. Durante cinco anos, Vilibaldo percorreu toda a Palestina, enfrentando tensões em um território dominado pelos árabes. Embora tenha estado perto de ser preso em algumas ocasiões, seu espírito pacífico e santo foi reconhecido pelos árabes, permitindo-lhe continuar seu caminho. Durante esse tempo, ele fortaleceu os cristãos perseguidos com a palavra de Deus. Após sua peregrinação e missão, Vilibaldo retornou a Roma no mesmo ano em que foi enviado ao mosteiro de Monte Cassino pelo Papa Gregório II. Lá, ele revitalizou a comunidade beneditina, utilizando a regra de São Bento, e o mosteiro ressurgiu. Posteriormente, Vilibaldo foi solicitado pelo Papa Gregório III auxiliar na evangelização da Alemanha, trabalhando em colaboração com seu tio, São Bonifácio, conhecido como Apóstolo da Alemanha. Vilibaldo foi ordenado padre por São Bonifácio e nomeado bispo da região de Exestat pelo Papa. Ele construiu catedrais, fundou mosteiros e dedicou-se à evangelização e formação da Diocese em ascensão. Vilibaldo viveu uma vida dedicada à missão de bispo, pastor e evangelizador, sendo reconhecido por sua santidade, espírito missionário e realizações. Ele faleceu em 7 de julho de 787, no mosteiro beneditino de Exestat, fundado por ele. Sua santidade foi oficialmente reconhecida pela igreja em 1256, e ele passou a ser venerado como santo. São Vilibaldo, rogai por nós. Deixe o like no vídeo, compartilhe com seus amigos, Deus abençoe.